Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Tudo bem? Estamos começando mais um Vida de Empreendedor, só que hoje tá começando um pouquinho tarde. Hoje tá começando 13h50. Beleza? Vou tentar mostrar o meu dia a dia até chegar mais ou menos a noite pra vocês verem que eu também sou uma pessoa normal, que vive a minha vida normal e que tá fazendo um cafezinho top aqui, ó. Nossa senhora, cafezinho, né? Bora fazer café. Hoje vamos trabalhar, fazer um monte de thumbnail. Todo dia tem que fazer thumbnail, né? Gravei um vídeo, gravei um vídeo hoje mais cedo, falando sobre a desmonetização do Cortes Milionários. Pois é, se você não tá sabendo disso, o Cortes Milionários foi desmonetizado. Não estamos recebendo mais dinheirinhos com as propagandas que aparecem nos vídeos. E eu não sei nem se estão aparecendo mais propagandas, YouTube fiada mãe. Mas tudo bem, vamos lá, né? Acontece, acontece. Isso aconteceu ontem, né? Ontem barra anteontem, né? Ficou quase meia-noite e a gente ficou sabendo. Mas tamo de boa, tamo de pé, tamo trabalhando, porque a gente não pode parar, entendeu? Só esperar esse cafezinho ficar de boa pra eu botar pra dentro e a gente trabalhar pra caramba. Ô, tá fortinho esse aqui, hein? Bora, vou trabalhar. Bora, bora. Olha, episódio 701. Que loucura, 701 vídeos postados nesse canalzinho maravilhoso. Ó, aqui, ó, é o Vida de Empreendedor. Nossa, cara de louco aqui, meu Deus do céu. Acabei de ocupar o segundo episódio, o segundo não, o sétimo episódio do Vida de Empreendedor. Esse daqui é o oitavo. Então é assim que funciona, né? No Google Drive, já manda mensagem pro Ervai, nosso maravilhoso editor desse canal também, do Vida de Empreendedor. E agora estamos gravando loucura, né? Enquanto trabalhamos. É uma loucura esse canal, galera. É uma loucura. Let's go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa demorou, hein? Essa daqui eu incrementei umas coisinhas novas. Muito bom. Vou aplicar. Então, tchau, tchau. Ah, tô mal que eu não buga essa merda, não consigo arrastar Tem que reiniciar o PC aqui, né, porque deu um probleminha Deu um probleminha, porque eu não consegui arrastar as coisas, mano, do nada, do nada acontece essas coisas Tipo, eu nunca desculpo o porquê disso Eu tenho que desligar o PC e ligar de novo e, né O único jeito que faz voltar é fazendo isso Nossa, tô demorando pra fazer essa thumbnail, mas tá save Tá com bastante tempo hoje pra tarde Pensando em ir lá na padaria hoje, se eu for na padaria hoje eu vou levar vocês Eu vou levar vocês Vai ser legal isso aí Eu não sou muito fã de andar com a senhora na rua, nem um pouco Pra falar a real, quando eu saio de casa, eu não levo nada Não levo nada, só levo cartão, né Um cartão assim pra passar no crédito e é isso Se alguém for me roubar, rouba o cartão E pode ousar, pode ousar, porque o limite é baixo mesmo Agora dá pra arrastar, agora dá pra arrastar ali Ah, uma coisa que eu gosto muito Mas muito de fazer, além de escutar música enquanto estou trabalhando Eu gosto de ver notícias, né Eu gosto de ver vídeos no YouTube em si, né Vamos ver aqui, ó Eu gosto do Ancapsul, né Se vocês quiserem uma sugestão aí de canal Ancapsul, ele é esse cara aqui, ó Esse cara barbudão aqui que ele fica lendo as notícias Por isso que eu amo design, mano Eu amo design porque dá pra fazer essas coisas, sabe Com edição de vídeo já não dá pra ficar assistindo coisas assim, sabe Ouvindo tanta música, é mais difícil Vamos assistir aqui, ó Eu deixo, eu clico aqui, né Pra abrir essa telona Ó, um vídeo do Quartos Milionários aqui, ó Vai dar, mano Opa, vídeo bom aqui, hein Aí, ó Já fiz um vídeo sobre o Visão Libertária também O canal mais empreendedor do YouTube brasileiro Na minha opinião É... Tão passando um card aí se quiserem assistir Vai lá, muito bom Eu gosto Outra sugestão aí de canal Acabou a parte de... Postar vídeos Ver esse canal E fazer thumbnail também Só que... Vou ter que fazer outra thumbnail Pra um cliente nosso da Viad Arts Então eu vou assistir o vídeo dele Fazer uma thumbnail Pro canal dele também Bora lá, né Esse vídeo aqui que eu tô baixando agora É... É o vídeo do nosso cliente, né O Ed E esse vídeo foi editado Pelo Orvai Que tá editando esse vídeo aqui agora Então eu vou fazer a parte de thumbnail Do vídeo do Ed Vou mostrar aqui os vídeos do Ed Pra vocês darem uma olhada aqui Aqui, ó A gente fez esse vídeo aqui Esse vídeo aqui E eu fiz a thumbnail Fiz a thumbnail e Orvai fez o vídeo em si Ficou muito bom, né Muito bom Gostaram da thumbnail? É... Se quiser aí, ó Arroba Void Arts Chama a gente lá no Instagram Pra gente trocar uma ideia Quem sabe a gente consegue Fazer um serviço top pro seu canal Olha, Miguel Eu tô falando esse tanque Tem que ver isso aí, hein Nossa Você é louco Olha o tamanho desse bicho Esse aqui vai ficar bom, hein Ótimo Principal Tirando milhões de prints aqui Mas, velho Vai pro YouTube a gente falar Porra, que tanque lixo Muito bom, muito bom Agora é hora de fazer o thumbnail Do vídeo do Ed Bora, 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 bora Ok Vamos pegar as fotinhas Nossa, tem muita fotinha aqui Uou Eu pensei em algo interessante Pra fazer aqui Vamos lá Fechou Nossa, deu uma hora Nossa, fiquei muito tempo aqui Já são 15h38 Vou finalizar aqui Essa parte de trampo Com thumbnail Que não é uma parte Muito importante, né Eu falo que Não é a primeira Assim que eu investiria De primeira Mas é uma parte Muito importante, né Que trabalha muito no CTR O CTR no canal No YouTube É muito importante, né A quantidade de pessoas Que clicam no seu vídeo, né Que passam pelo seu vídeo E clica, né Então, bora fazer outra coisa Olha, tô upando agora Os vídeos que eu acabei de gravar aqui Com vocês Muito tempo, né Muito tempo Agora a gente vai lá na padaria Eu não sei se eu vou gravar Ah, eu vou gravar o áudio, né Eu vou gravar o caminho Eu indo pelo menos, né Que vai saber se acontece alguma coisa interessante Pra trazer aqui pra vocês Mas eu gosto de ir lá Além de comer uma broa Porque eu gosto de comer broa Broa é muito bom Se você não conhece broa Coma É bom Muito bom Gostoso Eu aproveito e dou uma caminhadinha também, né Porque a padaria não é aqui do lado de casa É um pouquinho longe Deve dar uns dois quilômetros Mas é bom pra andar E tá um tempinho bonitinho Só que deve tá um frio Olha Solzão Nossa, tá um ventinho gelado, hein Mas tá bom esse sol Bora lá, bora Bora pra padaria Padrão de meia furada Acontece Let's go Vou pegar a mascarinha Cabelo, meu Deus do céu Olha isso Bora Let's go Olha Tá bonito O dia tá bonito, pelo menos Só os carrão na rua Aqui só tem carrão e casa da hora Olha o gato Olha o gato Gato cara de bravo O que eu mais olho aqui são as casas As casas são bem bonitas aqui Bem bonitas, pessoal Aqui tem bom gosto Bom gosto e dinheiro também, né Dinheiro pra ter essas maravilhas Casinhas Coi, coi, coi Coi, coi, coi Tchau 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 Chegamos Boa tarde, tudo bem? Tá sem broa hoje? Vou querer uma Olha que delícia, galera Vou filmar aqui só pra vocês ficarem com vontade Que belezinha Eu vou querer esse daqui, ó Só isso, obrigado Ó, comprado Compradinho Nossa, tá ventando Bora, bora voltar pra casa Aproveitar aqui que tem um solzão bom Galera, que nem eu falei, eu faço isso pra dar um rolezinho Pra não ficar o dia inteiro socado dentro de casa E é bom também, né Eu gosto de doce Então eu compro doce pra comer também Não é bom comer doce Mas eu quero Eu quero comer Mas é bom É bom dar uma extraída Ficando andando sozinho, sabe Tipo, só você Você e a rua, seus pés Andando É bom pra você pensar Pensar em coisas que você não pensaria Quando você não está sozinho Consigo próprio Filosofei Filosofei Quando a gente está sozinho É o melhor momento para filosofar Bora, bora continuar Eu não gosto de andar na calçada por causa dos cachorros O cachorro fica me dando susto E eu ando moscando na rua Pensando em nada Eu levo susto mesmo Então a caminhada do dia foi de 20 minutinhos 22 minutos, não sei Bom que dá pra sentir a perna meio aquecidinha, né Agora a gente vai arrangar Vai comer a broa Eu comprei um pão doce também Eu não consigo resistir, velho Eu não consigo É muito bom Então eu vou comer Vou ficar de boa ali Só que, né Vou fazer algumas coisas mais Mais internas, assim, né Do Cortes Bilionários em si, né Porque devido às cagadas que a gente fez lá Agora a gente tem que pensar em várias formas de fazer dinheiro Com um canal desmonetizado, né Se você quiser ter algumas ideias aí Vai naquele vídeo que eu falo sobre a desmonetização do Cortes Bilionários Fechou? Bora aí que agora são 4h40 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 Tá cedo ainda Tem muita coisa pra fazer Finalizei aqui com a broinha Muito gostoso, muito gostoso Eu gosto muito É 2h50 só Pra mim, eu não sei se eu já falei aqui Mas eu acho que sim Mas pra mim, preço tem gosto Então se é barato e bom É muito bom Agora tá na hora do... Meu Deus do céu Isso aqui é muito bom Acabei de comer tudo que eu tinha pra comer Pois é, eu sou uma draga Prazer, Gabriel Draga Come tudo Mas o que eu fiz ali Eu fiquei assistindo vídeo E quando eu assisto vídeo Eu assisto vídeo por conhecimento Aprender, eu gosto de aprender coisas E eu tô acostumado a aprender coisas dentro do YouTube Não é à toa que eu gravo vídeo pro YouTube É porque eu tô bem inserido até nesse ponto E é muito bom, galera Muito bom conseguir adquirir outros conhecimentos Conhecimentos que a gente não conhece em si, né É bom a gente aprender coisas novas Porque esses aprendizados novos Cara, pode servir tanto pra sua vida pessoal Tanto pra sua vida business, né De negócios Tanto pra você melhorar, sei lá O seu relacionamento com qualquer outra pessoa Ou aprender algo E trazer um ensinamento pra outra pessoa Ou aprender algo E fazer dinheiro com isso também, né É muito importante aprender coisas Sete horas É, dezenove horas O que a gente vai fazer agora? Chá É, vamos fazer chá Vocês gostam de chá? Eu gosto Eu particularmente gosto Ó, nós temos esse daqui Que é capim de cidreira Eu gosto de camomila Mas não tinha Não tá tendo Não sei o que aconteceu com a camomila Fiquem perto do fogão Quando vocês forem fazer o chá de vocês Além de deixar você mais tranquilinho, né Deixar você mais pé no chão Eu acho que é isso Uma definição de chá Pelo menos de alguns que eu tomo Esse aqui é capim de cidreira Ele é mais, sei lá Não sei Gosto de chá Não é gostoso Mas você toma Por quê? Porque tá frio E deixa eu secar o meio também É bom tomar um chá Antes de entrar numa reunião Conversar com alguém Sabe Alguma Sei lá Alguma coisa que você vai fazer Que vai te deixar Mais nervoso Ou mais ansioso É bom É bom tomar um chá ali Dá uma acalmadinha Aí tem, ó Capim de cidreira Tem... Tem... Não sei se o nome Tem cidreira Camomila Erva doce Tem como fazer chá de louro também Você bota o louro ali Já é Vou esquentar minha mão Vou esquentar minha mão Só que não pode deixar ferver muita água Se não... Se não, não acontece nada não Mas falam que não é bom Deixar esquentar muito Então, o que a gente vai fazer agora? Eu queria mostrar pra vocês Nesse episódio Minha vida Querendo ou não Ela é normal Sabe Não é nada demais Pelo menos por agora, né Espero Eu... Sabe Eu fui na padaria Tranquilo Fui lá Peguei um negócio Trabalhei Antes disso, né Só que antes Antes de começar o vídeo Eu tava gravando o vídeo aqui pra vocês também Que já passou aí um card pra vocês Mais tarde Provavelmente eu vou jogar um Valorant, né Porque eu quero jogar um Valorant Porque Valorant é muito legal E dá pra jogar com os amigos, né Ficar trocando uma ideia ali E dar uma distraída Consegui dar uma estudada também Aprendi algumas coisas novas Também passei um monte de canal aí Que se vocês quiserem maratonar Se quiserem assistir Vão lá, mano Eu acho que vocês vão curtir Eu aprendo muita coisa com esses canais Que eu vou passando aqui pra vocês Muitas coisas mesmo E espero que esse vídeo Esteja te motivando a empreender, né Esteja, sabe Trazendo algo diferente aí Você esteja se sentindo bem Ao assistir esse tipo de conteúdo, né Sendo que o empreendedorismo é isso, né O empreendedorismo é isso Não é nada absurdo É bem simples O empreendedorismo é muito simples Só que parece que é difícil Porque a gente não aprendeu isso A gente não aprendeu isso Não aprendeu em nenhum lugar Em nenhum lugar Você está aprendendo aqui e agora Assistindo esse conteúdo, ok? Aqui na internet, né Então agora vamos aproveitar esses ensinamentos Esses conhecimentos Você vindo aqui E vamos botar isso em prática Vamos tentar estruturar isso daqui Na sua cabeça Pra você conseguir colocar em prática Beleza? Ó, isso daqui é Filosofia do chazinho Entendeu? Você faz um chá Você fica 30 anos mais velho E fica dando lição de moral Para os mais novos Só que eu tenho 21 anos, mano O que eu estou falando? Então, por isso que fica 30 anos mais velho, né Tomar um chazinho Tem que esperar 5 minutinhos Só que eu já vou ficar aqui na frente do PC Porque eu quero fazer algumas coisas É... Alguns trampos, né Não vou compartilhar a tela aqui Hoje eu já fiz muito isso, né Tá de norvar que está editando de jeito É muito pesado o arquivo Foi mal E galera, a gente fica, ó Hoje foi mais de uma hora gravando Toda essa parte que passou aí pra trás, né Deu mexendo aqui Fazendo as thumbnails E é pesado O arquivo é pesado Tem que baixar Tem que upar Tem que colocar no computador Aí o processador vai... Vai pifando E assim vai, né, mano Mas... Isso aí Parece... Não, parece nada não É chato Aqui, ó Suave Ah, não sei se vocês sabem, né Mas isso daqui é uma camiseta de engenharia de materiais Eu já fiz engenharia de materiais, né Uma faculdade aqui Que é onde eu moro atualmente, né Em Londrina Então... Cara, a maioria das minhas roupas são de faculdade São da escola do tempo que eu era do ensino médio É... Tipo, essa blusa aqui, pra falar real Foi uma das blusas que eu vendi Que eu vendi lá na faculdade junto do centro acadêmico Eu era presidente do centro acadêmico E a gente tinha que levantar a capital pra fazer um evento Chamado Semana Acadêmica de Engenharia de Materiais E aí a gente precisava vender produtos Precisava vender camisetas Blusas Fazer festa Ganhar dinheiro com festa É... Ir atrás de patrocínio também pro evento Fazer um monte de coisa, né É legal, eu gosto de usar isso daqui Porque relembra, né Relembra Esse tempo aí que eu passei na faculdade Que foi muito bom Foi... Foi quando eu me senti livre pela primeira vez Sabe? Eu acho que... Quando eu cheguei aqui em Londrina É... Pra fazer faculdade, né Eu me senti livre Eu saí de Campinas Eu morava em Campinas Eu fiquei mocota lá em Campinas E... Saí fora Saí fora, vim pra cá Não conhecia ninguém E consegui ser um novo Gabriel Não sei Acredito que sim Eu me senti uma pessoa diferente aqui, né É... É muito louco sair da sua cidade Se vocês tiverem a oportunidade um dia Indico É muito interessante Pode ser complicado, com certeza, né Ir para um local onde você não conhece as pessoas Conhece quase ninguém Ou ninguém É complicado Mas... Mas se você se sair bem Tipo... Conhecer as pessoas Conhecer novas pessoas Conhecer o local Né Se estabelecer ali Cara, vai ser bom Você vai conseguir muita experiência E você que está assistindo aí também Não sei se você é jovem Você ainda mora com seus pais Mas é muito diferente, né Morar... Morar longe dos seus pais Eu gosto, pelo menos Eu acho que você vai gostar Todo mundo deve gostar É mais complicado, é Mas você aprende muita coisa Você aprende muita coisa Deixa eu ver Faz... Acho que vai fazer 4 anos que eu estou aqui, né Que eu estou morando sozinho Sozinho, quando eu digo, é... Longe dos meus pais, né Porque a gente divide Divide aluguel aqui, né Porque é caro É caro você pegar um aluguel sozinho Aí, mano Não tem como Não tem como É muito caro Você divide em duas pessoas Três pessoas Dependendo se você consegue Dividir até em quatro pessoas Por isso que é bom você ir Para uma cidade universitária também E cidade universitária Que é universitária de verdade, né E quando eu digo universitária É barato Mas tem que ser barato, mano Porque universitária Normalmente não... Como é que não tem dinheiro? Claro que tem, né Mas, tipo... Lá em Campinas Tinha cidade universitária Só que era caro pra caramba Pra você morar lá próximo da faculdade Aqui não Aqui, quanto mais perto da faculdade Mais barato Aí eu fiquei, ué Né Porque o custo de vida é barato, né Tô que eu tô aqui até hoje E se eu estivesse em Campinas Eu provavelmente não estaria aqui, né Onde eu estou agora Estaria mais pobre E... Porque lá é tudo muito mais caro que aqui E muito mais difícil de fazer Tudo é muito longe Tudo é caro Tudo... Ah, é horrível É horrível Então eu preferiria vir pra uma cidade mais Do interior, né Legal Eu gosto do vídeo de empreendedor Aqui que eu fico falando as coisas mais... Mais abertas, né Mais eu e vocês Né Já falei isso algumas vezes Mas é mais eu e vocês mesmo É também porque quem tá aqui assistindo vida de empreendedor É porque deve ser empreendedor Ou porque curte essa vida de empreendedor Então... É nóis Valeu pela moral Hum Aproveita que tá frio Faz o chá também E fica com a mão aqui, ó Ó Aquecer na mão Muito bom O chá é muito bom Quero ensinar quais equipamentos também que eu uso Quais você pode usar Agora estou vendo um curso do Peter Do Einerd Adquirindo conhecimento A gente comprou esse curso Por quê? Agora que vocês estão aqui no Vida de Empreendedor A gente vai anunciar esse produto A gente comprou esse curso do Peter E a gente vai anunciar ele lá no Quartos Bilionários Né Porque agora a gente não tá monetizando mais Então a gente vai ter que arranjar outras formas de monetizar Então eu tô aqui Aprendendo também coisas com ele Porque ele é um cara que manja muito Ele manja muito sobre o YouTube Tem vários canais Vários canais do YouTube Canais muito grandes Tipo o Einerd Tem o Cifras também Que tem até uma página no Facebook Com mais de 40 milhões de seguidores Insano Insano O cara é muito bom Então eu tô adquirindo conhecimento também Né Pra a gente colocar em prática aqui No nosso canal também Então Se você quiser aí Comprar esse curso Né Eu não vou falar que eu te recomendo ainda Aqui pelo menos bora pra prática Porque eu estou assistindo ele Estou consumindo ele Pra depois Mas é bom o cara É bom Sabe Independente O cara manja muito Já vi muita gente falando bem desse curso Mas eu não posso te dar uma certeza assim Porque eu não assisti ainda Mas só no comecinho aqui O cara é brabo O cara é brabo Fechou? Primeiro link da descrição Então galera Depois que eu assisti O curso lá Do Peter Eu descobri que é Peter O nome dele Eu fui jogar um Valorant Aqui com o pessoal Com o Ibaldo Com a Stephanie E agora eu tô morto São meia noite já Então agora eu vou dormir Dormir pra acordar amanhã E fazer tudo de novo Trabalhar Espero que você tenha curtido o vídeo Qualquer coisa Se você quiser Estão fazendo mentoria Lá no meu Instagram Arroba Gabriel Dias BPP Fechou? Só seguir lá Que a gente troca uma ideia Fechou? Valeu meus queridos Até a próxima